Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciane Giraldelli e esse é o canal Prasta Inclusiva. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a segunda parte dos jogos, brinquedos e materiais que não podem faltar no seu acervo pessoal, na sua escola ou nas salas de recursos. Vamos lá? A primeira dica, que não é um brinquedo ou um jogo, é esse kit de forminhas para modelar biscoitos que eu encontrei nessas lojas de utilidades, tem de tudo e eu achei super legal trabalhar com as crianças. Você pode trabalhar as cores, você pode trabalhar a ordem de tamanho, pode pedir para a criança organizar em ordem crescente, decrescente ou simplesmente pedir para ela encaixar uma forminha dentro da outra. Tem várias formas, essa aqui é de florzinha, tem essa em forma de coração e tinha outras formas lá na loja. E eu paguei em cada kit desses, cinco reais. Livro interativo, também é um material bem legal para ter no acervo. Esse é do tipo puxe e ache, onde tem uma perguntinha simples e a resposta fica numa aba onde a criança vai puxar para encontrar. Esse outro é um livro de textura, onde, conforme vai passando a historinha, cada página tem uma textura diferente para ela tatear, apreciar. Esse tipo de livrinho custa, em média, 35 reais e é encontrado facilmente em qualquer livraria. Além de muito divertido, ele estimula a leitura e a percepção. Esse jogo de bola no alvo também é bem legal para ter nas salas de recursos ou mesmo no pátio para as crianças brincarem na hora do recreio. Ele trabalha a agilidade, número maior ou menor, contas de adição e custa, em média, 19 reais. Esse brinquedo é o luz e som, ele vai trabalhar a concentração e a memória. O original se chama Gênios e é da Estrela e custa, em média, 90 reais. Esse eu encontrei nesses bazares, que tem de tudo, e paguei 20 reais. Os brinquedos de encaixe, geralmente, já tem nas escolas. Mas, o meu preferido é esse, que se chama Pinos Mágicos. O original é da Estrela e varia o preço conforme a quantidade. Tem de 30 até 90 reais. Ele trabalha a coordenação motora e ele tem um grau de dificuldade na montagem maior do que os outros brinquedos. Esse é o tradicional cai-não-cai da Estrela. Ele trabalha a tensão, a concentração, a coordenação motora e a agilidade. Ele custa, em média, de 50 a 70 reais. O objetivo é ir puxando os palitinhos com cuidado, pra evitar que as bolinhas caiam. Esse é o jogo Pinote da Estrela. Ele trabalha a tensão, a concentração e a agilidade. O objetivo é ir encaixando todos os acessórios antes que o cavalinho dê um coice e derrube tudo. Ele custa, em média, de 40 a 60 reais. O próximo jogo é o Tapa Certo. Ele vem com vários cartõezinhos assim, peraí que eu vou mostrar, quadradinhos de animais. Tem bastante cartõezinhos, bastante animais. E vem também os mesmos animais nesses cartõezinhos redondos. Vem também com essas três mãozinhas. Em cada uma delas tem essa ventosa, não sei se é assim que fala, que é pra grudar os cartõezinhos. O ideal pra esse jogo é ter participando pelo menos três pessoas. Porque um vai sortear um cartãozinho e os outros dois vão competir entre eles pra ver quem consegue encontrar o bichinho primeiro e bater lá e grudar. Esse jogo, originalmente, é da Estrela, mas tem várias versões e ele custa, em média, de 24 a 40 reais. Ele trabalha a percepção visual, a coordenação motora, a agilidade. É bem legal também pra trabalhar, pra ter no acervo. Agora eu vou apresentar pra vocês uma coleção que eu gosto muito, que é o meu xodó. Que é a coleção Crescer, da NIG Brinquedos. E esse primeiro que eu tenho aqui é um joguinho de rimas, muito legal pra trabalhar. Você pode trabalhar a consciência fonológica com esse jogo. E ele vem as bolinhas de sorvete com várias imagens e as casquinhas pra relacionar com a bolinha de sorvete. As duas imagens têm que rimar pra estarem corretas. Então, por exemplo... Avião rima com balão. Gato com sapato. Deixa eu achar outro aqui. Baleia com sereia. E assim por diante. Esse jogo é muito legal e ele custa, em média, de 38 a 42 reais. O segundo jogo dessa coleção Crescer, que eu vou mostrar pra vocês, é o Forma Bichos. Também é bem legal. Dá pra você trabalhar a percepção visual, coordenação motora, atenção, concentração. Então, vem os cartõezinhos, mais perto pra poder ver, com vários tipos de bichinhos. E vem as pecinhas em madeira pra criança montar. Então, ela vai observar o cartãozinho e reproduzir com as pecinhas de madeira, igual tá aqui na caixa, que tá melhor pra ver. Reproduzir o bichinho. É bem legal também e tá na mesma faixa de preço do outro joguinho, entre 38 e 42 reais. O próximo jogo dessa coleção é o Cadê o Bicho. Também é bem legal. Você pode trabalhar a percepção visual, a atenção, a concentração. Ele vem com três dados, um de cores, um de bichinhos, animais, e outro com o tipo de roupinha que cada animalzinho pode estar. E aí, eu tenho os animais. Porquinho, aí eu vou encontrar o porquinho amarelo com roupinha em zigue-zague, amarelo com bolinhas. Deixa eu achar aqui o outro porquinho. Vermelho com bolinhas. Tem o panda com roupinha xadrez. Panda com roupa de bolinha. Cachorro. E aí, vai variando o animalzinho, a cor da roupinha e o tipo de roupinha. A criança joga os três dados. E, por exemplo, olha, saiu o azul. Cachorrinho com roupa de bolinha. Então, é um cachorrinho na cor azul com roupa de bolinha. E aí, a criança tem que encontrar onde está o cachorrinho azul com roupa de bolinha. É muito legal também. E também custa, em média, 38 a 42 reais. Só para recapitular, os três joguinhos da coleção Crescer que eu mostrei. É o Cadê o Bicho. Formas de bichos. E o Sorvete de Rimas. Tem outros jogos dessa coleção. Mas eu não tenho ainda, mas eu chego lá. Em breve vou ter. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E não esquece, se você tem um jogo legal que você trabalha na sua escola, com a sua turma. Ou você tem o seu acervo nas salas de recursos. Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Vou deixar também lá na descrição o link do primeiro vídeo para vocês darem uma relembrada. Bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau!